E foi quando a gente parou de conversar. Foi o seguinte, eu fui, eu ia entrar uma hora da manhã e ela ia entrar meia noite pra poder abrir o show. E aí, o que aconteceu? Eu tava me maquiando e aí ela decidiu sair com os amigos dela do Rio. Aí ela saiu e voltou quatro horas da manhã. E aí eu tive que abrir o show no horário dela e o contratante ficou louco porque ligava pra ela, ela não atendia a ligação. E nisso, eu tive que me maquiar às pressas, tive que me tomar banho às pressas, eu tive que fazer tudo às pressas. Quando ela chegou, quatro da manhã, não tinha quase ninguém no show, todo mundo tinha ido embora. Aí ela fechou pra pouca gente, ficou revoltada. E aí eu falei, cara, não tem como ficar com amizade com uma pessoa dessa, que não tem compromisso. Aí eu fiquei louca. Aí nisso, depois disso, a gente brigou feio. E aí nunca mais nos falamos. Aí depois que ela perdeu o Instagram, eu disse que ia ajudar ela, né, e tal. E tu sabe como é que ela é, né? E eu vou olhar sobre várias coisas. E aí E aí E aí E aí E aí